Vem que existo, isso me basta Vem que existo, isso me basta A partir do nada surge eu, surge você Corremos por toda imensidão, temos todo o tempo que precisamos Descobrir quem sou eu, quem é você Faz toda a existência ter sentido Vem que existo, isso me basta O areia, a luz, na escuridão encontro você Lado a lado deixamos a solidão Com passos leves pra onde vamos Temos consciência que existimos Mesmo quando não somos, ainda somos nós Neste mundo, o universo é minha casa Sei que existo, isso me basta Neste mundo, o universo é minha casa Assim que existo, isso me basta A partir do nada surge eu, surge você Corremos por toda imensidão, temos todo o tempo que precisamos Descobrir quem sou eu, quem é você Faz toda a existência ter sentido Clareia a luz, na escuridão encontro você Lado a lado deixamos a solidão Com passos leves pra onde vamos Temos consciência que existimos Mesmo quando não somos, ainda somos nós Mesmo quando não somos, ainda somos nós Ainda somos nós Neste mundo, o universo é minha casa Sei que existo, isso me basta Sei que existo, isso me basta Neste mundo, o universo é minha casa Sei que existo, isso me basta Sei que existo, isso me basta Sei que existo, isso me basta Tem que existir isso, me basta Tem que existir isso, me basta